Muito bem, eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito bem, galera, antes de começar esse vídeo, por favor, me siga lá no Instagram de Matheus Vlogs. E bom, galera, hoje eu vou trazer um vídeo que é react, né? É, tá bom. E bom, galera, antes de começar esse react, por favor, já se inscreve aqui no canal se você é novo. E se você é velho também, se inscreve e deixa o like, por favor, ativa o sininho que é muito importante. E deixa o like também, viu? E hoje, galera, a gente vai reagir ao novo clipe da MC Mirella. Pra quem não conhece a MC Mirella, ela bombou. Não lembro se foi naquele treinado Pusha Crush ou naquela música dela lá, Eu Não Perdi, Eu Me Liguei. Eu não lembro, só que ela tá muito estourada. É, melhor, ela é namorada do Jim Alves, ele era dançarino, agora ele é cantor, não sei. Mas um beijo aí, Mirella, viu? Parabéns pelo sucesso, parabéns, Jim aí. E hoje a gente vai reagir ao novo clipe dela aqui, que é MC Mirella, Mulherão. Mas antes de começar esse vídeo, você tem que se inscrever aqui no canal e deixar o like. Pronto, galera, vocês já se inscreveram, né? Então deixa o like. Não deixou? Deixa o like aí. Então bora lá pro react dela, porque a música tá muito boa. O povo tá dizendo, Felipe Neto já reagiu à música, então tá bombando. Então bora lá. Meio milhão de acessos já, em 4 horas. E aí bora lá fazer o react da música dela, porque tá muito boa. Bora. Aqui. Meu Deus, corredor. Pinchado. MC Mirella Illuminati, aposto. MC Mirella Illuminati, pum, treta news, acabou. Meu Deus, corredor, gente do céu. Illuminati, olha, nossa, escravos indudinos. O que é que eu tô falando? Gente, Mirella. Meu Deus, ossos, bocado de colher no chão, mano. Minha mãe me rebenta, velho. Nossa senhora. Mulherão. MC Mirella. Não solta larinco. Não. Chama no probleminha, bebê. Oh. Não tem babado, nem. Copiou o Lucas Lucco. Chama, filho. Deixa o like no vídeo. Opa. Fazou alguma coisa. Nossa, ela dança muito, né, cara? Opa. Chaca. Ótima essa. Opa. 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 Solta a minha gravata. Corredor. Nossa. Vamos tampar, né, as pernas, a bunda, né, Mirella? Que eu tô louca, eu vou me jogar nessa zona. Eu tô me jogando. Não assustar, que eu vou reboar minha bunda. Nossa, ela é a mais que destaca, né? Lógico, ela é a principal, né, quem vai destaca. Joga e joga. As amigas que rebolando, um milhão de crush, só babando. E a recortada se rastando. Um milhão de crush, só babando. Que é isso? Ah, pô. Que é isso? Ah, pô. Que é isso? Meu Deus, tortura não. Ó, YouTube. Family Friends, Friendly Flane. Ah, não. Não sei se não é vídeo. Eu me folgo. Vixi, Muradinho. Ajuda nós, mano. A cara dela, toda magnata. Eu sou um mulherão da porra. Nossa, senhor. Melody no final. Do nada, mó desesperado. Mão gritinho do nada. Que você nunca... Você tava de boa assistindo o clipe. Mulherão da porra. Aí do nada, uma melody no final. Muito bem, galera. Esse foi o React. Eu sei que você gostou do vídeo. Não precisa falar, mano. Não precisa, eu sei. Então já deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve. Eu tô esperando você se inscrever. Porque eu sou um mulherão da... Já se inscreveu, né? Então se inscreve. Se você não se inscreveu, se inscreve. Já deixa o like. Não deixa o like. Eu vou... Deixa o like então. Eu vou pegar minha marreta, mano. Deixa o like. Deixa o seu like aí, cara. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E segue lá no Instagram. Já clica nesse vídeo aqui. Tá acabando. Então, falou. Tchau.